Mídia filha da p***, tu tá me tirando Quer pagar de melhoria, várias pessoas passando fome Aqui na minha quebrada, é só história triste Criança passando fome, só uma vergonha pra mídia Lá vem os coxinha, bando de atrasalado Pode vir na bota, dou fuga dando risada Vários tiroteio que só sabe que é daqui Amanhã a mídia passa, divulgando nóis aí É de fuzil na mão, não quero nem saber Eu tô é cheio de ódio, bota a cara pra tu ver É no peão da zona sul, hoje eu tô de nave Pus oi em pequeno, tô brisado pra caralho Só roubamos o carro forte, hoje o pai tá violento Hoje eu tô patrão, só contando as de duzentos Já mandei foi um recado, partimos pro bailão É de Glock na cinta, e naipe de vilão E os mandraki tem talento, do jeito que a mídia gosta Mas infelizmente, isso a Globo não mostra Quero ficar famoso, vou mandar papo aqui Aí da Tena, faz favor, divulga nóis aí E os coxinha vem na bota, de navio eu tô veloz Vou fazer vontade ré, porque aqui quem tá é nóis Tá legalizado, hoje não tô no inferno Nós pode até roubar, mas não mais que o governo Os carro forte tá assaltado, agora facilita Já mostrou até na recópia, os mandraki deu partido na polícia A mulekada tá crescendo da favela e indo pro crime Porque oportunidade de emprego não existe Criança desenvolvendo sem escolaridade O governo nunca olha pra nossa comunidade Trabalhando pra sobreviver, somos maior humanidade Sem opção pra escolher nova profissão É mandraki, quero sair dessa vida Eles matam também aí, política Complicando a favela, nunca vai subir O impulso tá aumentando, gasolina, barbaridade Cadê a melhoria do país, na nossa cidade? Eu sei maldade, tem que ser do nosso parente Político promete, tudo avisa, engana a gente Polícia bate, mata, nem liga, cê é inocente Polícia bate, mata, nem liga, cê é inocente Digite Mark Polícia bate, mata, nem liga, cê é inocente Polícia bate, mata, nem liga, cê é inocente